Música 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 Yaşak hakkın suksuzdan tek alır gelin için de Yaşak hakkın suksuzdan tek alır gelin için de Música Um dergim var, dur içerisinde, dur içerisinde Herkes um dergim var, dur içerisinde, dur içerisinde Herkes um dergim var, dur içerisinde, dur içerisinde Herkes um dergim var, 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 dur içerisinde Amém. É só o amor Eu não me escutei E quero que eu O que eu sei É só o amor O que eu sei É só o amor É só o amor É só o amor É só o amor